Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, estamos iniciando mais um podcast aqui do NA e hoje com dois convidados especiais. Na verdade, um não é um convidado, já é um participante e eu já apresento aqui Monalisa Pelicione, que vai ser a minha parceira de podcast. Nós vamos dividir aqui a bancada entrevistando personalidades, técnicos, especialistas, o que move o mundo da agricultura nacional. Obrigado pela sua participação, Monalisa, tenho certeza que vai ser um sucesso a nossa parceria aqui. Eu que agradeço, Fred, estou muito feliz de estar aqui hoje e com uma super missão, né, porque hoje a gente tem um entrevistado mais que especial. Pois é, e é um prazer também, é um privilégio para mim, nessa minha vida de comunicador, que hoje dividindo aqui a bancada com a Monalisa nesse primeiro podcast, onde nós formamos uma dupla, nós vamos trazer aqui Daniel Olive, que é o proprietário, administrador, sócio diretor aqui, né, com a sua esposa Ana Paula, do site Notícias Agrícolas. Então, né, que bacana. Não falei que era uma missão grande? Seja bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço, fico muito honrado de ter vocês aqui juntos, aqui parceiros do site Notícias Agrícolas. E acho que o tema que nós vamos desenvolver, Monalisa, nós somos especialistas, né, não podemos deixar, né, não somos arrogantes em dizer isso, somos realmente especialistas em comunicação do agronegócio e acho que é importante a gente discutir esse tema, né, nesse momento tão importante da agricultura brasileira, onde estamos prestes a colher a maior safra da nossa história e nós fazemos parte disso. Eu, você e o Daniel com o site Notícias Agrícolas, com marcas e máquinas, com tecnologia do campo, com o tempo e dinheiro, com tantas plataformas que nós nos desenvolvemos nesse período. Então, eu acho que esse é um tema importante e eu queria que você abrisse, fica à vontade, viu, Monalisa, você que está participando pela primeira vez aqui com a gente, vamos aqui trazer mais conhecimento sobre quem está, sobre a comunicação do agro para quem está nos assistindo. Então, vamos lá, bem à vontade, né, Daniel? Daniel, vamos começar, então. Eu queria que você falasse um pouquinho como você chegou até aqui no Notícias Agrícolas, Conta um pouquinho da sua trajetória, eu sei que você já vem de uma família que lida com o agronegócio, né, filho do João Batista Olive, referência no agro, mas como você começou tudo? Conta aí pra gente. A minha trajetória é dentro da trajetória geral, né? É. Eu, assim, a minha trajetória profissional, eu comecei como fotógrafo, eu sou formado em fotografia. Mas no agronegócio, não? Não. Eu comecei, inclusive fiz estágio, eu trabalhei alguns meses na Folha de São Paulo, tal, tentei ser fotógrafo, mas o caminho foi convergindo pra dentro, convergindo aqui pra dentro do Notícias Agrícolas. Quando o Notícias Agrícolas surgiu, eu comecei a ser o editor do Notícias Agrícolas, porque antes de ser site, o Notícias Agrícolas era um programa de TV que ia ao ar nos SBTs do Estado de São Paulo. E eu era o editor que finalizava e que fechava o programa pra ir ao ar nas manhãs de segunda é sexta-feira, então eu fazia faculdade, meu filho Gabriel, meu filho mais velho, era pequenininho, então... Você tem formado em que, Daniel? Não, não tem formação. Minha formação é o Notícias Agrícolas. Eu fiz o meu curso de fotografia, até comecei a fazer publicidade, mas nessa época que eu tava fazendo a faculdade, eu fechava o programa e ia pra faculdade. E não dava pra conciliar tudo. Eu falei, poxa vida, o que eu preciso fazer, o que eu faço, não tem faculdade pra fazer. Hoje tem, que é edição de imagens e tudo mais, mas naquela época não tinha. Teve que aprender na raça mesmo. Na raça, eu fazia edição offline, que hoje o pessoal não sabe o que é fazer edição de máquina pra máquina, né, fita, né, com fitas. Depois eu peguei o começo de edição online, que só dava problema, era uma dificuldade, computador que dava pau, tinha que ir pra São Paulo pra formatar, a peça não tinha, mas a gente foi evoluindo. O que era que era isso? Caramba! Bom, a gente começou aí... 98, 99... É, 2000... É, porque o site Notícias Agrícolas surgiu como um programa de TV. 97, 97. O Daniel foi o primeiro editor, eu era o repórter de campo, meu pai dirigindo, tinha outros jornalistas, Marcelo Vila... É, é bom deixar uma coisa bem estabelecida, uma situação bem estabelecida, uma imagem bem estabelecida pras pessoas, que normalmente quando uma família tem vários irmãos, eles dizem que a mãe pariu um time de futebol, no nosso caso pariu uma produtora, então tinha um jornalista, o editor, o cinegrafista, o assistente, tinha a equipe completa dentro da família, então... É, teve um momento até que o Rafael também trabalhou com a gente, então a gente teve grandes jornalistas que participaram desse momento, mas eu acho que o mais importante da participação do Daniel como editor foi quando ele propôs pro meu pai, pro João Batista Olive, de que o programa, que era um programa de TV, migrasse pra internet, que era o que tava acontecendo naquele momento, final da década de 90 pra 2000. E você já teve essa visão lá atrás? Cara, teve isso, mas assim, teve uma conjunção aí de fatores interessantes, que veio aí um cara do nada, assim, um visionário do nada, que tinha na mão uma construção de um sistema de web TV, que havia sido construído, que havia sido montado pra o pessoal da Igreja Batista pudesse acompanhar o julgamento da morte da irmã Dorothy, lá na Amazônia. Então, pra que eles não tivessem que vir até aqui, foi feita uma transmissão ao vivo, então foi feito um sistema de web TV, e esse sistema de web TV ficou na mão desse cara, e ele veio, encontrou com o meu pai e ofereceu pra ele. Ele falou, poxa, juntou todas as peças, as necessidades, e a gente começou a ter, então tínhamos ali, então, muito antes até do próprio YouTube, uma web TV com conteúdos on-demand. Então, eu tenho certeza que o Notícia Agrícola foi o primeiro site do Brasil, no agro pelo menos, eu tenho certeza, a ter um conteúdo ao vivo de web TV on-demand no Brasil. Então, isso já existe há muitos anos. Desde 2005, pelo menos, 2004, que foi com a... que também foi aí uma parte da... uma solução criada pra uma comunicação necessária, que foi a questão do Grito do Ipiranga, uma situação de dificuldade do produtor de soja do Brasil, que tinha uma dificuldade questão de crédito e de preço na sua produção, saindo pras ruas pra se manifestar, mas não tinha uma comunicação viável pra isso. Imagina, se fossem muito regional, ou se fossem as TVs que pudessem reverberar isso. Isso, você não tinha nem quase que celular nessa época. Então, a internet era... E era muito restrito. Você não tinha nem Facebook nessa época. E aí... Mas o Irkut. Tinha, né? E aí veio a ideia de ter o Notícias Agrícolas como... O WhatsApp não tinha, né? O WhatsApp não tinha. Então, você tinha o Notícias Agrícolas como uma referência e um ponto de conexão, de comunicação com essas pessoas. E a gente fazia transmissões ao vivo e se conectava com essas pessoas via Skype, já naquela época, fazendo lives, que hoje, na época agora da pandemia, se tornaram algo muito normal. E a gente, desde lá de trás, já fazia isso. Trazia essa possibilidade. E assim, sempre com a visão do nosso pai, do João Batista Olive, essa visão, além do morro, olhando atrás do morro, sabendo a comunicação, a necessidade da comunicação e rompendo as dificuldades. Porque, hoje, as TVs até aceitam fazer uma entrevista via Skype, via Meeting, sei lá, via Zoom, né? Uma qualidade que não é tão broadcast, né? Que a gente falava que a gente sempre tem essa ideia. E lá, para nós, não tinha esse bloqueio. O importante era fazer a comunicação independente dos meios. Essa era sempre essa visão, que pode haver o ruído, mas o mais importante é trazer a comunicação. Pode ser que a gente não... Fazer com que a pessoa entenda, né? Não, é... Mas levar a voz das pessoas, fazer a conexão entre as pessoas. Isso era o mais importante. E esse é um ponto, acho que, importante dessa história, do site Notícias Agrícolas, que no ano de 2022 comemorou 25 anos. Foi uma grande festa no Dia do Agricultor. E a gente se orgulha de fazer parte disso. Mas esse contexto do Notícias Agrícolas está dentro de um contexto que nós participamos, né, Monalisa? Que é a comunicação do agro. E o Daniel, mesmo não tendo terminado aí o seu curso de formação, ele é um cara muito culto e eu tenho certeza que ele estudou muito isso para trazer hoje o Notícias Agrícolas nessa visibilidade que o site oferece, né? E graças a Deus e essa perseverança dele é que nós estamos aqui, todos, né? Eu e você, junto com uma grande equipe, levando essa comunicação para milhões, né? E é incrível como a gente não tem noção, né? Onde nós estamos, né? Eu e você, principalmente, que estamos sempre à frente das câmeras, como nós somos admirados e a importância que nós temos e a responsabilidade. Então, eu queria saber, e a Monalisa depois pode complementar, Daniel, como é que você entende, como é que essa estratégia da comunicação do agro, ela deve ser implementada para que tenha sucesso, como é o sucesso do Notícias Agrícolas? É, hoje a gente está numa transição constante, né, das mídias sociais dentro da comunicação. Isso muda toda, talvez, né, não muda, mas avança muito mais a comunicação. Então, quando surgiu a ideia do smartphone, a possibilidade da facilidade da comunicação com a pessoa se tornou um algo muito interessante, mas ao mesmo tempo se tornou um problema, porque você tem muitos meios de comunicar e qual que é o jeito certo, como se comunicar com qual é o tom, qual é a ferramenta correta. As ferramentas se atualizam muito rápido, a comunicação se atualiza muito rápido. E a gente, às vezes, se perde e esquece de realmente olhar para quem está atrás dessa ferramenta. Como é que o nosso produtor rural, como é que o nosso internauta absorve essa informação? Como ele quer absorver essa informação? Então, por muito tempo, inclusive, eu fui meio refratário às mídias sociais. O próprio YouTube dentro do Notícias Agrícolas sempre foi usado como um repositor de conteúdo. Ele era uma ferramenta que ajudava o Notícias Agrícolas a produzir conteúdos, mas nunca foi utilizado como uma ferramenta principal para a divulgação do Notícias Agrícolas. porque o principal é o site. E se eu vou para a mídia, eu perco o acesso ao site. Então, eu tinha essa preocupação de não perder o acesso ao site. E hoje, as mídias trouxeram uma capacidade diferenciada de ampliação da marca e a visibilidade do Notícias Agrícolas que vai reverter para o site sim. Então, hoje, as mídias sociais complementam o site. Em métodos de comunicações diferenciadas. Porque cada público é diferente, né? Cada mídia tem o seu público, na verdade. E aí, que é engraçado. Às vezes, é a mesma pessoa, mas que absorve a informação de maneiras diferentes. Então, como é que você gosta de absorver as informações pelo Instagram? Vamos fazer essa informação para ele absorver. E aí, você preparou toda a equipe, o time para... Cara, a preparação continua. Porque a gente percebeu, e isso é que vem a questão principal, que é o profissional para fazer essa comunicação. Hoje, não existe esse profissional. Porque ele precisa ser um profissional, um jornalista, que entenda de marketing e de edição. E agronegócio. E entender do agro, entender... Sem especialista, não só de comunicação, mas de um tema específico, né? E aí, você tem um profissional completo como esse, não existe hoje ainda, para o nosso caso especificamente. Então, você tem que formar esse profissional. Então, a gente está numa formação constante, numa descoberta constante de como se comunicar através das mídias sociais para atingir esse nosso público da forma que ele espera. Como é que você recebe esse tipo de reflexão, de informação, de como é que trabalha a estratégia? Você também, né, Manalisa? Você está muito ligada a isso, né? Através da sua agência. E você tem todo dia o desafio também, né? De trazer um diferencial, né? Como é que você reflete em cima disso sobre o que o Daniel comentou? Hoje, eu acredito que as redes sociais, elas têm um poder muito grande, que é o que você está dizendo, né? No começo, a gente ficava meio assim, será que vale a pena? Será que é só a interação ali das pessoas de uma forma mais espontânea, mais de boa, sem muita informação verdadeira, né? E aí, quando a gente começou a investir, comecei a atender os clientes e trazer os clientes para as redes sociais, foi ótimo, porque eles foram tendo retorno que muitas vezes não tinha apenas com o site ou, às vezes, com uma propaganda de TV. Então, acho que essa migração é extremamente importante. Meus parabéns. É isso, eu acho que a gente tem que estar alinhado com as tendências, né? É a mesma coisa o celular. Há um tempo atrás, nós estávamos aqui antes comentando. Ninguém tinha celular, né? Então, está tudo bem. Só que quando as pessoas começaram a ter o celular, se você não tem, você fica para trás. E eu acho que a rede social é a mesma coisa. Se você não tem a rede social ali para divulgar a sua marca, para mostrar a sua marca, o seu produto ou você mesmo, né? Se posicionar como um profissional, você fica para trás, você perde mercado. O grande diferencial ali que tem na questão das mídias sociais é como você olha essa mídia, porque ela é feita para você ver o entretenimento e para a informação profissional. Como é que você junta as coisas? Como é que você navega no meio disso tudo? Então, você está ali na sua timeline e o Notícias Agrícolas vai aparecer ali no meio. Como é que o algoritmo entrega essa informação para ele? E mais do que isso, qual é a informação importante para ser captada? Tem uma linguagem específica, né? Então, o trabalho hoje é você vai fazer um conteúdo que gera acesso ou você vai fazer o conteúdo porque ele é importante? Então, qual é o balanceamento disso? E o que a gente vê nas mídias sociais é que o maior engajamento, muitas vezes, é piada. Pois é. Dancinha. Entendeu? Quando você se presta a fazer um trabalho de informação com conteúdo real que vai trazer um benefício para a sociedade, as pessoas... Mas sabe o que acontece? As pessoas estão cansadas. Tem informação em todos os lugares. Então, a gente precisa ser muito estratégico, sim, na hora de ter esse equilíbrio, sabe? Na hora de divulgar ali, publicar, tem que ter um pouquinho de diversão, por exemplo, uma piadinha, dependendo do contexto, mas tem que mesclar ali com o profissional. Mas você sabe... Eu acho que é a mistura dos dois. O interessante dessa história do algoritmo, que a gente tem percebido e tem avançado muito, inclusive, com essa história do chat LGBT e tal, que é... Falando nisso, depois eu quero que você me diga o que você acha disso. Vamos conversar, porque isso é muito importante. Mas sobre a questão do algoritmo, porque você saiu do controle do acesso às comunicações. Então, antes você... o que você tinha? Você tinha a televisão e o controle remoto. E você navegava e você escolhia o que você queria assistir. Então, você passava ali documentários, jornalismo, futebol, conteúdo de entretenimento e mais algumas coisinhas em filmes e você vai... Normalmente você não escolhia nada, você ficava passando ali. Timeline é mais ou menos isso, só que o algoritmo vai te entregar de acordo com aquilo que você vai ver mais. Mas, de repente, aparece uma coisa ali que... Aleatória. Aleatória, mas como é que é essa escolha? Então, você já não parte mais da escolha. Como é que você define o que você quer ver? Porque estão impondo alguma coisa para você. Você... A visão está sendo entregue, mas, ok, você tem uma escolha ainda de parar para ver aquilo que realmente te interessa. Essa forma aleatória para você, você acredita que seja saudável? Outro dia eu vi um filósofo, um pessoal desses, estão na internet também, nos podcasts, dizendo que quando você entra numa loja, o vendedor pergunta para você o que você deseja, ele já tira para você o poder de você escolher aquilo que você não sabia o que você queria. Então, como é que a inteligência artificial vai trabalhar tudo isso? Será que ele vai ampliar o nosso conhecimento ou ele vai moldar o nosso conhecimento? Hoje eu tenho visto aí, nessa questão do chat GPT aí, essas inteligências artificiais, trazendo capacidades incríveis para trazer funcionalidades e melhorar as produções de conteúdos ou... Criar acesso. Criar acesso. Mas, ao mesmo tempo, você vê o perigo que é do foco disso, por exemplo, numa visão política... Ou a fake news, por exemplo. Fake news. Ou, mas mais do que isso, eu tenho visto aí testes sendo feitos, onde tem uma tendência política mais para um lado do que para o outro. Puxa vida, e aí? Quem que comanda esse chat GPT, né? Exatamente. Chat GPT. GPT. Como, quem controla o quê? Existe um controle ou não é... Ou ele deveria ser... Só um parêntese aqui, mas ontem eu vi uma... De novo, né? O TikTok sendo um grande disseminador disso que nós estamos falando, porque muitas vezes esse aleatório traz conhecimento. É. Nós nem estávamos esperando que isso acontecesse, de repente ele caiu na nossa. E aí tinha um cara da Microsoft entrevistando um robô em cima de chat GPT. E ele perguntou para o robô como é que ele trabalharia. Principalmente na acessibilidade. Pessoas que, por exemplo, não têm capacidade, né? Motora ou têm alguma deficiência, podem se aperfeiçoar em cima disso. Mas claro que tem... Se você vê que tem um robô já na mesa falando com você sobre algo, que você perguntou a ela e ela respondeu de forma dinâmica, Opa! O que esse robô pode fazer depois? Se a gente for lá atrás, né? Aquele filme, né? O AI, né? Já trazia isso, aquele... Pois é, a gente já tem essa... Essa história já contada, né? Desde o que o homem começou a pensar em máquinas... Desde o filme O Odisseia no Espaço. Tem mais, é antigo ainda, né? Você tem... Quando a inteligência artificial domina o ser humano. É, você já tem outros escritores trazendo essa ideia. E daí? O que vai ser? É assustador para você? Principalmente para o seu negócio. Vamos trazer para o... Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma tendência de trazer aquilo que vai ajudar sempre. A gente tem essa... Enxergar o lado positivo, né? É. Você tem, por exemplo, a gente tinha a história do óculos, né? O óculos de realidade aumentada. Sim. Já está... Já tinha o Google, já trouxe isso lá atrás. Essa ideia de ter um óculos que traria informações e tal. Esse equipamento já existe há muito tempo. Mas ninguém quis. Não andou, não foi para frente. Poxa. Essa ideia de você ter um robô que vai te ajudar a trazer ferramentas, né? Que vão te auxiliar no seu dia a dia. Vai depender daquilo que a gente quer. Então, os drones. Os drones vão ser uma realidade? Poxa, parece que sim. Eu, a princípio, eu olhava. Poxa, como é que um drone vai substituir uma máquina gigante? Ah, vão ser milhares de drones. Hoje isso já acontece. Em cima disso, né? Esse é um tema importante que nós estamos discutindo agora. Inclusive, vai ser debatido na Assembleia. Ou pode até se tornar lei, né? O primeiro pilar são indicadores onde a gente vai falar de eficiência agrícola operacional. O segundo pilar a gente fala de sustentabilidade. Uma fazenda conectada, ela colabora e muito com a sustentabilidade. Eu vou utilizar menos defensivos agrícolas. Eu vou utilizar menos combustível, né? Porque a máquina com maior eficiência logística, ela vai trabalhar menos. E também o terceiro pilar, a parte financeira. Então, quanto que eu invisto? Qual o meu payback? E qual que é a minha taxa de retorno? Nós tivemos, sim. A gente tinha alguns conteúdos que pareciam ser derivados, né? Ter uma derivação política. Mas a gente sempre fez questão de mostrar para os nossos clientes, nossos anunciantes principalmente, que nós temos um lado, sim. Que o nosso lado é do produtor rural. Então, nós tivemos, por exemplo, a cobertura do 7 de setembro de 20... De 20? Ou 21, não lembro de 20? 20. 21. De 21. Onde nós fomos, nós fizemos essa cobertura, estivemos... Lá na Paulista e tal. Fomos até Brasília. Eu estive em Brasília, inclusive. Eu, pessoalmente, fui até Brasília para ver o que era essa questão. Da manifestação popular. Da manifestação popular, mas voltada especificamente para a manifestação dos produtores rurais. Então, os produtores rurais estavam na rua... Naquele momento, você tinha lá... Então, vamos dar os nomes aos bois. Você tinha ali o presidente Bolsonaro sem partido. E ele estava... E o mote, a referência era a democracia. Então, era pela democracia. Então, o Brasil pela democracia, o agro pela democracia. Nós entramos nessa. Então, como reverberando a voz do produtor rural. Mas não tinha partido. Não tinha uma referência pessoal. Tinha uma referência nacional. Diferente de hoje em dia, né? Diferente de hoje. Então, a ideia ali era mostrar a manifestação do produtor rural. Pedindo por algo. Então, o que é que ele estava pedindo? E esse era o nosso ponto ali. Mas... Qual foi o resultado? Os clientes ficaram insatisfeitos. Porque parecia que a gente estava... Tomando partido. Tomando partido. Clientes, que você disse, são os patrocinadores do site. Patrocinadores. Mas e os internautas que acompanham? Naquela época, você não tinha essa dualidade tão forte. Entendi. Você não tinha começado a campanha. Você não tinha campanha política. Então, você tinha ali, por exemplo, o Bolsonaro, que não tinha, por exemplo, partido. Então, ele não estava ali pelo partido X ou Y. Ele não estava representando um partido. Mas os produtores rurais espontaneamente se uniram em forma de protesto para determinar ali o seu lado. Então, assim, isso foi um momento importante até para a gente também prestar atenção e entender o compliance das empresas. Respeitar esse lado das empresas. Entender que certas comunicações não é que ferem a empresa, mas prejudicam a comunicação para as empresas. Porque se você parece que está tomando um lado, você elimina um outro lado. E as empresas vendem para todos os lados. Elas vendem... Então, assim, entender a comunicação além da questão pontual. Entender que o produtor precisa produzir. E para produzir, ele precisa usar produtos. Independente da cor da camisa que ele usa. Daniel, agora conta para a gente quais as tendências aí de mercado para o Notícias Agrícolas, para os sites, portais e as redes sociais. O que você está preparando aí? Bom, a gente tem aí uma... Consolidamos aí os eventos do Notícias Agrícolas. Nós temos aí a data do Dia do Agricultor, que é a data de comemoração geral que nós estamos trazendo para o mercado. Então, o mercado poder comemorar esse dia através do Notícias Agrícolas. Mas vocês vão fazer um evento? Todo ano nós teremos esse evento. Fizemos, então, ano passado, inauguramos ano passado, em 22, com os 25 anos do Notícias Agrícolas. Aproveitamos essa data para comemorar também o aniversário do Notícias Agrícolas. E já setamos isso para o futuro. E ter sempre essa data como um período de comemoração do setor em geral. E, junto a isso, trazer aí o nosso projeto, que já vem algum... Já faz três anos aí, que é a história do agricultor. Então, a ideia é vir trazendo essa campanha todos os anos da melhor história do agricultor e premiar essa melhor história no Dia do Agricultor. Então, fazer um evento, trazer as empresas, trazer os agricultores e fazer essa comunicação. Aproveitar o meio do ano para trazer uma perspectiva de como é que vai ser o futuro através de como é que foi o passado desse ano e já se preparar para o próximo ano das próximas safras. Então, esse é o nosso projeto mais forte que a gente tem para esse ano. Mas, claro, sempre pensando nos avanços nas mídias sociais, o que a gente pode melhorar sempre, sempre e sem deixar de olhar para o site. Porque as mídias sociais, como a gente estava conversando, elas têm as suas derivações aí, as suas dificuldades, por exemplo, de bloqueios de canais. O site, ele é imperativo. É isso. Então, eu vou fazer uma pergunta que é já encaminhando para essa resposta. Você falou aqui o Notícias Agrícolas. Essa história a gente acompanhou desde o berço, que era um programa de TV. E aí migrou para o site. Sim. Depois vieram as mídias sociais. Qual é o futuro agora? O futuro é sempre olhar para a necessidade de comunicação do nosso internauta, que é o produtor rural, com foco sempre no mercado, no preço. Essa é a core business do Notícias Agrícolas. Essa é a meta do Notícias Agrícolas. O foco, que é informar o produtor sobre o preço do seu produto. Quais são as ações, o que vai fazer com que altere o preço do seu produto. Então, o jeito que ele precisa ser informado, nós vamos informar. Muito bem. E aí, gostou dessa primeira experiência aqui no podcast? Adorei, adorei. Muito conhecimento, né? Bom, eu estou super feliz. Primeiro, eu dividi aqui a bancada com você, Monalisa. Tenho certeza que será um sucesso essa oportunidade que o Notícias Agrícolas está nos oferecendo, de ter esse espaço que é nobre dentro do maior site de comunicação do agronegócio do Brasil, que é o Notícias Agrícolas, que já comemorou 25 anos. E essa proposta aqui de podcast é sensacional, né? Porque a gente pode ter uma conversa um pouco mais informal, mas de muito conhecimento. Mais completa, né? Mais completa. Uma comunicação mais completa. Não dá vontade de parar, né? Dá vontade de continuar. Se quiser, é que a gente tem que dizer que tem uma equipe gigantesca aqui por trás disso, né? Primeiro, agradecer ao Gabriel por nos oferecer esse espaço magnífico. Ao Fernando, ao César e ao Charles, que estão aqui. E toda a redação do Notícias Agrícolas e também a redação do Tempo e Dinheiro, que dá esse apoio para nós. E, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Hoje eu fiquei um pouco tímida, né? Mas eu acho que é porque é o primeiro. Eu percebi. Mulher sempre fala um pouco mais. É que eu fiquei com friozinho na barriga. Tá bom. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast NA. E a você que está nos acompanhando, fiquem conosco, porque no Notícias Agrícolas sempre tem mais informações. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.